Na nossa cozinha, ela, quem tá aqui hoje com a gente, né, é a Kézia Barroso. Ela vai nos ensinar uma receita de quibe de couve-flor. Menina do céu, tudo bom? Bom dia. Olha, eu fiquei super curiosa em relação a essa receita, viu? Porque, olha, quibe já é uma delícia, né? Uma receita tradicionalmente árabe, né? Você pode até me corrigir. É, sim. E o couve-flor misturado com a carne moída deve ficar, assim, uma combinação realmente perfeita. Como foi que surgiu a ideia dessa receita, Kézia? É, alimentação mais saudável, né? Mais low carb. E também pra quem é intolerante ao glúten. E aí fica super leve. Aqui a gente tem o patinho moído, a couve-flor, como você pode ver a textura dele, ó. Lembra o trigo. O queijo ralado, né? O queijo ralado e o trigo também do quibe, né? Quando hidrata. Ah, verdade, verdade. E aí a gente tem aqui um mix de cebola, alho e hortelã, porque o quibe vai hortelã. E um pouquinho de farinha de arroz, só pra dar... Porque como não tem o glúten pra dar liga, a gente coloca um pouquinho de farinha só pra ficar mais sequinho, mais uniforme. Que bacana. Olha, a gente vai agora então com a nossa receita, né? Isso, com o ingrediente aqui, com a cartela, né? Isso, olha, vai anotando aí, tá bom? Pega aí tua caneta, teu papel e vai anotando os ingredientes. Pra essa receita aqui que a Kézia Barroso vai nos ensinar hoje, esse quibe de couve-flor, você vai precisar de 300 gramas de carne moída, 100 gramas de couve-flor trituradinhos aí, como a Kézia tava mostrando aqui pra gente, né? Que lembra muito essa textura até da farinha, né? Que a gente utiliza pra fazer o quibe. Uma cebola, hortelã fresco, a gosto. E também especiarias pra temperar carne. 300 gramas de carne moída, viu? 100 gramas de couve-flor triturado. E aí você então anota esses ingredientes pra você fazer essa delícia de quibe de couve-flor. Eu já tô aqui salivando, Kézia, porque eu vou confessar uma coisa pra ti, viu? Eu amo quibe, gente, eu adoro quibe. E essa receita aí a gente vai ficar ligado, então olha aí, a Kézia já tá misturando todos os ingredientes. Kézia Barroso já está aí preparando um quibe de couve-flor delicioso, olha aí. Eita, Lili, lindo do céu, vou me passar pra esse quibe. Eu e a Dani, não vou comer caranguejo ouro, mas vou comer já já um quibe delicioso de couve-flor. Olha, que já está sendo preparado a chefe Kézia Barroso já está aí fritando esse quibe. E já já a gente vai experimentar aqui no Bom Demais, tá bom? Nós continuamos aqui na nossa cozinha. Olha o cheirinho, tá uma coisa. O pessoal ali da redação tá tudo... Eita, delícia, gente. Muito cheiroso, viu? Esse quibe, uma delícia. E o mais bacana é que se você estiver fazendo dieta, né, não tá querendo pegar muito pesado aí na comida, comer muita porcalheira, investe aí nesse quibe. Porque, ó, vai basicamente a carne moída ou couve-flor, né, Kézia? E, ó, você fritou com o que esse quibe? Eu usei esse azeite de oliva aqui que é muito bom, né, extra virgem, acidez dele 0,3%. E a gente ainda vai fazer um molhinho azedo com iogurte natural e esse tempero aqui de hortelã com alho e cebola. E pra acompanhar uma geleiazinha de pimenta com morango que fica perfeito, magnífico também, pra acompanhar esse prato. Que coisa, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui, a gente coloca aqui nessa câmera, ó, pra mostrar como é que fica a textura do quibe. É um quibe mesmo, gente, aquele quibe que a gente come, né, tradicionalmente, olha aí. Mostra aí como é que... ele fica... Suculento, ó. Ele fica suculento por dentro. Isso, a formacinha. Assadinho por fora. Muito gostoso. Ah, eu tô salivando. Kézia, então vamos ensinar agora a fazer esse molhinho pra acompanhar esse nosso quibe? Vamos sim. A gente vai precisar de um iogurte natural. Olha aí, iogurte natural. Olha, iogurte natural, gente, é sempre bom ter em casa, porque tem várias receitas que envolvem o iogurte natural. Inclusive o bolo, quando você vai fazer um bolo, ele fica mais fofinho, mais gostosinho. Com o iogurte natural. Olha aí, então dá pra fazer molho também com ele. O que mais você colocou aí? O temperinho com cebola, alho e hortelã pra dar aquela lembrança, né, dos molhinhos, dos antefatos. Aí a gente coloca assim ao lado pra acompanhar. E também a geleia de morango com pimenta, que eu amo essa mistura também. Esse contraste, né, do doce com o salgado. Isso. Vou pegar aqui outro talher. Ó. Fica um prato bonito, né? Muito bonito pra quando chegar uma visita na sua casa, agora pra assistir os jogos, né? Olha aí, gente, como fica o prato, como fica bonito, né? Muito bom. Já, já vou experimentar esse quibe, viu, Kézia? Estou aqui com água na boca, gente. Porque, olha, nós vamos fazer agora um agradecimento especial, além da água Ouro da Mina, que sempre está na nossa mesa aqui do programa Bom Demais, nós também queremos agradecer uma grande parceira aqui do nosso programa, tá bom? Que é aqui a nossa parceira do nosso café da manhã. Tá sempre com a gente. Ó, vamos... A gente já vai embora? Sério, o programa já tá acabando? Um beijo, obrigada.